Uma parte da perigosa organização criminosa do Rio de Janeiro, chamada Terceiro Comando Puro, TCP, que atuava em Vitória, em especial chefiada pelos Irmãos Vera, foi desarticulada pela Polícia Civil. Essa ação faz parte da segunda etapa da Operação Sicário no Espírito Santo. A Sicário 2, ela praticamente desnuda uma outra organização criminosa que age no Morro do Macaco, com ligação forte com o Rio de Janeiro, com o Terceiro Comando Puro. Então, é importantíssima essa operação, onde fez prisões altamente qualificadas, de gerentes, de líderes, divisões, parte armada, enfim. É uma integração total, é porque o Rio de Janeiro já tem um crime estruturado. Todas as organizações criminosas tentam fazer o que se faz no Rio, sempre tem a influência do Rio de Janeiro. E essas organizações têm, inclusive os Irmãos Vera, levantam a bandeira do TCP, o Terceiro Comando Puro. E tem vários morros aqui que também levantam a bandeira do TCP, como Jaburu, enfim, entre vários outros. O cruzamento que é deles. E eles têm essa, enquanto o PCV já é ligado ao Comando Vermelho. Então, sempre tem essa aliança, sabe, com traficantes, principalmente do Rio de Janeiro. Os Irmãos Vera exercem o comando do tráfico de drogas em diversas localidades do estado, como os bairros Cruzamento, Itararé, Morro do Macaco e Conquista, na capital Capixaba. Na Serra, em Jardim Carapina e também em Nova Almeida. Eles também estão no interior do estado, em Conceição da Barra. Mas, até o momento, os três irmãos estão foragidos. São os três irmãos, são irmãos Luan Gomes Faria, Bruno Gomes Faria e Gabriel Gomes Faria. Eles dividiam as áreas ali, as áreas de influência. O que eles fizeram é que, depois que eles pegaram Itararé, eles começaram com o tráfico Itararé. Eles foram se expandindo. E eles sempre com essa visão, quando a gente conversa lá com as pessoas, sempre com essa visão de comprar armas. Então, o dinheiro deles é muito voltado a comprar armas. E, nisso, eles conseguiram crescer. E foram tomando cada vez mais bocas de fumo. O Morro do Cruzamento é deles. Morro do Macaco, como já disse. Itararé, Nova Almeida, Morro da Engenharia, um grande pedaço. E tem bocas até em Conceição da Barra. Então, realmente, era uma organização expansão, que a gente percebe que agora se retraiu. A polícia explicou que, geralmente, as ordens de ataque de criminosos por briga de expansão territorial aconteciam principalmente dentro desses locais, onde está a sede da organização e também a distribuição de drogas. Eles tinham uma aliança com o bairro da Penha, que, de vez em quando, eles faziam equipes mistas, digamos assim, para fazer os ataques. Ou tinham os ataques que eram só por parte deles. Todos esses ataques no Romão eram por parte deles. Todos. Eles queriam tomar, a partir do cruzamento, tomar o Romão. E em vários outros lugares, em Andorinhas, eles sempre participaram dos ataques também. Enfim, eles estavam em vários outros lugares, inclusive no interior do Estado. A gente já sabe de uma movimentação deles em Linhares, por exemplo, principalmente no ano passado. Essa operação, que tem como objetivo combater o crime organizado, culminou na prisão de 35 pessoas, na apreensão de drogas avaliadas em mais de 300 mil reais, granadas, armas, carros e muito dinheiro. A maioria desses presos tem alta relevância no tráfico de drogas aqui no Espírito Santo e até mesmo várias passagens por homicídios. De acordo com o delegado Romualdo Janordoli, muitos desses presos tinham funções bem definidas na organização. Inclusive, uma advogada foi presa por ser denominada como Pombo Correio. A advogada, por sua vez, além de fazer o clássico Pombo Correio, que não era muita coisa, levar recados dos presídios, não era muito porque os irmãos Vera estão presos, estão soltos. E ela também revelava, lá no Morro do Macaco, eles escondem as drogas, eles enterram. Então, quando alguém era preso, o dono do tráfico mandava que a advogada fosse lá para saber onde tinham escondido as drogas e armas. Agora, a expectativa dessa operação sicário é enfraquecer a organização aqui no Espírito Santo e também reduzir o número de homicídios em todo o Estado.